Acho que um software pode auxiliar em fazer análise de personagens, quando está aparecendo, quando não está aparecendo. Acho até que o Final Draft deve fazer isso. Então hoje eu sou muito mais aberto a esse tipo de ajuda que pode vir, que pode realmente facilitar o trabalho. Acho que há as ferramentas que eu já disponho, que eu utilizo, que são, por minha culpa, não fui atrás, então elas são pouco, faço valer pouco o investimento que eu fiz, mas acho que sem dúvida pode ser interessante, desde que alguém possa me explicar. Obrigado.